E aí E aí E aí E aí A partir E o pai puxou a mão das 2 horas, e as 3 meias, a partir das 3 meias. E as lojas puxam a mão das 10 horas, 2 horas. E as 3 dias, a mão das 2 horas, 2 horas. ... ... ... ... ... Essa é a primeira vez que eu estou no churras. Eu estou no churras de futeu. 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 E aí, eu vou te dizer, você vai te dizer, você vai te dizer, você vai te dizer, você vai te dizer.